o salve salve galera tudo bem com vocês macho geek na área eu tô vindo aqui rapidinho para falar sobre Capitão América 4 porque o título do filme aí foi divulgado que será modificado e é isso mesmo que vocês estão ouvindo a Marvel é uma bagunça fé enfim a gente vai ler essa matéria aqui dos clientes para ver o que eles estão dizendo a respeito dessa troca mas a informação foi divulgada pelo próprio ator o Anthony Mack que tá interpretado Sam Wilson vai protagonizar agora esse filme como Capitão América ele revelou aqui que o filme vai se chamar agora Capitão América Brave New World no caso a tradução livre fica admirável mundo novo né e chega aos cinemas no dia 3 de maio 2024 então assim as filmagens desse filme deve estar já quase acabando entendeu e os caras decidiram agora em cima do laço é modificar o título do filme só mostra o quanto a Marvel está perdida né é assim tão perdida que eu já fiquei assim sem entender quando divulgaram o nome do filme anterior que era a nova ordem mundial e isso aí mexe alguns botãozinhos aí tilto uma galera aí né cara que assim uma galera cheirosa como eles gostam de agradar e é claro que esse esse título antigo tava gerando essa polêmica com esse pessoal e a Marvel agora decidiu mudar aí o título antes do de lançamento vamos ler essa matéria aqui do site screenwrench para ver o que eles estão dizendo explicação do novo título de Capitão América 4 admirável mundo novo provoca grande história em quadrinhos no MCU Nossa eu já imagino qual história estão falando aqui né velho e será um grande sucesso o próximo quarto filme do Capitão América foi renomeado para admirável mundo novo levantando a questão do que isso significa para a história do filme eu não sei se significa realmente alguma mudança na história do filme porque não tem tempo né velho de fazer um novo filme agora enfim é o novo título da próxima jornada de Sam Wilson Capitão América admirável mundo novo pode provocar uma grande história em quadrinhos para o MCU originalmente anunciado em San Diego como Capitão América nova ordem mundial o projeto foi definido para continuar a história de Sam Wilson depois de aceitar o manto do Capitão América Capitão América durante o falcão soldado invernal Capitão América nova ordem mundial foi definido para explorar exatamente o que esperava no novo Cap em seu primeiro passeio solo no entanto após a primeira foto oficial do set ser lançada pela Marvel Studios o título de Capitão América 4 foi alterado para admirável mundo novo embora a mudança seja mínima ainda uma chance sugerir a história potencial do projeto MCU de 2024 com o novo capítulo Capitão América admirável mundo novo vinculado com a uma história específica da Marvel Comics aqui está tudo que a mudança do título Capitão América pode significar para o próximo fim enfim Capitão América admirável mundo novo se conecta ao Império Secreto a Capitão América da Hydra nossa velho olha isso caraca cara tomara que eles façam isso hein o Capitão América vilão do Sam Wilson ir lá esmurrar o Capitão América como vocês estão vendo aqui e tal e botar um Capitão América com a Nasi ali né para combater o Sam Wilson nossa o título de admirável mundo novo revelado na foto do set Capitão América 4 se conecta ao maior evento de crossover da Marvel Comics Secret Empire a história geral deste evento cômico virou no caso não come não é cômico mas não dá para ser é um evento sério é de uma história em quadrinho é viu ainda ativar uma forma de hipnotização Steve Rogers que foi revelado como agente adormecido pela organização maligna nossa cara e história bosta só para contextualizar vocês vou lembrar vocês aqui eu vou pegar essa matéria domenete rapidinho ó Império Secreto é essa HQ que eles estão falando aqui ó HQ que transforma o Capitão América um ditador chega ao Brasil publicação será lançada este mês aqui foi publicado 2018 e assim a reação a esse quadrinho foi assim eu nunca vi uma reação tão tão gigante velho sério é uma das maiores rejeições que eu já vi na história dos quadrinhos esse quadrinho do Capitão América e o resultado tá aí tomara que eles coloquem essa história no filme né enfim continuando aqui os outros super-heróis do universo Marvel Comics então se depararam com a escolha de resistir e lutar contra seu ex-líder e a Hydra ou se submeter a um novo regime estabelecido pelo Capitão América no que diz respeito especificamente ao título de Brave New World houve uma minissérie de quatro quadrinhos ligado ao evento império secreto intitulada império secreto Brave New World esta minissérie consistia em cinco histórias em quadrinhos cada uma destacando um grupo diferente de heróis do universo Marvel Comics cada história detalhava com suas vidas individuais foram impactados pela aquisição da Hydra e a perda de Steve Rogers como aliado o Capitão América 4 sendo renomeado para admirável no mundo novo naturalmente levará muitos a perguntar como isso poderia impactar a história do MCO bem é isso aqui só mostra que a história vai ser a mesma né eles usaram só um título errado que tilta a galerinha que eles querem agradar mas eu acho que a concepção do filme seria exatamente é um governo assim é tirânico digamos assim né ditatorial e tal impondo ali é um regime na sociedade só que eles usaram aí é eles tiveram um ato falho e caracterizar esse esse regime com um termo de nova ordem mundial que é um termo é crítico né cara ao chamado globalismo que existe hoje no mundo bem é então para mim praticamente a história vai ser essa realmente tomara não sei se eles vão chegar ao ponto de colocar o Capitão América do mal né o Capitão América Nazi da Hydra e isso seria incrível se eles fizessem cá tomara que eles façam que o filme vai flopar miseravelmente enfim continuando aqui o Capitão América 4 poderia estar fazendo o Capitão América da Hydra o que o admirável mundo novo revela é isso tudo levanta a questão de saber se o Capitão América 4 apresentará o Capitão América da Hydra do do admirável mundo novo embora seja um ponto interessante da história é alto é muito interessante sim é altamente improvável que seja incluído no filme em primeiro lugar usando uma versão viu do Capitão América que provavelmente teria que ser um clon de Steve Rogers no primeiro passeio solo de Sam já que o Capitão tiraria os holofotes dele no caso estão falando que isso provavelmente não vai acontecer né para não trazer ali é o Chris Evans para não ofuscar ali essa galera só pensa nisso né cara porque não pode tirar o protagonismo ali do Sam Wilson entendeu então não pode trazer o Chris Evans de volta ai mano além disso Chris Evans comentou longamente que seu retorno ao MCU não seria tão cedo e que a história precisaria valer a pena depois de um final tão satisfatório para seu personagem ah eu acho com certeza ele achar essa história satisfatória ele falar o Chris Evans é um lacradorzinho é nossa mimizento velho ele olhar essa história o cara o Capitão América Nazi eu tenho que fazer isso cara para finalizar minha história como personagem enfim parece esse fim é um Capitão da Hydra pareceria muito semelhante ao personagem de Bucky em Capitão América do Soldado Invernal o que significa que um ponto da história um tanto reformulado não serviria como razão boa o suficiente para convencer Evans a retornar além disso os vilões do filme já foram confirmados como The Leader e Thunderbolt Ross no caso o Ross está sendo interpretado pelo Harrison Ford né como mostrei aqui na imagem que o Anthony Mack publicou aqui tá o Anthony Mack e o Harrison Ford que vai ser agora o General Ross né nesse filme Dito isto o Leader e Ross certamente poderiam se conectar à Hydra cuja presença poderia ressurgir no MCU para Sam lidar mesmo que não por meio do Capitão América da Hydra pois é continua sendo uma bosta né enfim é provável que a Marvel Studios simplesmente quisesse nomear o filme escolhendo algo da Marvel como se tivesse uma vibração semelhante história do filme embora só semelhante a nova ordem mundial então não seria a primeira vez que o MCU teria um título inspirado em quadrinhos com pouco ou nada a ver com a história da qual foi emprestado embora possa sugerir que a Hydra tem um papel no filme é provável que a mudança tenha sugerido das conotações negativas da nova ordem mundial isso é cara ai que loucura porque a Marvel mudou o título do Capitão América 4 essas conotações negativas vem da teoria da conspiração também titulada nova ordem mundial essa frase é usada como um termo genérico para várias conspirações que afirmam que um regime globalista planeja secretamente dominar o mundo de acordo com a conspiração esse regime acabará por governar o mundo por meio de um corpo governante mundial que aclama o estabelecimento conhecido com a chamada nova ordem mundial com o pico da evolução humana como resultado disso a Marvel Studios provavelmente optou por renomear a Capitão América 4 para cortar qualquer conexão potencial com essa teoria é improvável que o motivo seja baseado na história e a Marvel simplesmente procura um título semelhante o suficiente que ainda pudesse vincular a história de The Leader ou Thunderbolt Ross buscando estabelecer uma nova ordem mundial no MCU independentemente disso será interessante ver quais impactos o novo título Capitão América admirável mundo novo tem no MCU quando o filme for lançado em maio de 2024 bem essa é a matéria e eu tô torcendo para que isso seja verdade claro que ele se baseia nesse arco aí do Império Secreto que eu acho que vai definitivamente acontecer porque foi um arco aí é completamente odiado pelos fãs do Capitão América nos quadrinhos é mas é isso que eu vou mostrar para vocês tá aí esses são os motivos por trás da mudança do título do filme de Capitão América 4 eu quero saber o que que vocês acham disso tudo vocês estão no raio para esse filme comenta sua opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder e é isso se você gostou desse vídeo não saia antes deixar aquele like e se inscrever no canal ative o sininho comente a sua opinião isso é muito importante quanto mais você interagir com esse vídeo mas a plataforma ajuda na divulgação nós também estamos em todas as redes sociais Instagram Twitter tweet Rumble Facebook e mais o link para nossas redes vai estar aqui na descrição esse vídeo é claro que nos dias de hoje é muito importante que você nos acompanhe em várias plataformas para a gente tentar burlar a censura e se você quer e puder claro apoiar o canal nós temos um live pics o link também vai estar aqui na descrição e junto você pode deixar uma mensagem que eu vou reagir lá no stories do Instagram beleza esse foi o vídeo de hoje muito obrigado pela sua audiência e até o próximo valeu E aí